Mas é que, velho, eu sabia que eles dois não iam ficar juntos, tava envolvido, quando é assim, minha filha, até que ficou bastante tempo, viu? Pois é, boa noite, tudo bem? Você tem um clube assinado? Assim você pode ter algum desconto em alguns produtos? Tem? Só colocar o seu CPF? Ok. Chama a Wanderleia pra mim, por favor? Wanderleia, eu tô sem troco aqui no caixa. Vem cá, para de fofocar aí, vem cá. Essa pasta de dente aqui é da boa, viu? Essa daqui é da boa, né? Todo mundo que pode comprar, não, essa pessoa aí tem dinheiro. Aqui, hum, pudim de sorvete? Que diferente, onde você pegou? No terceiro, gueno. Olha só que legal, pudim de sorvete, nunca ouvi falar na vida. Eles inventam cada coisa, né? Eu fico abismada. E é bom. Que legal, adorei. Que coisa. Que horas? Será que eu vou pôr? Ou será que faltou muito? Fósforo não pode faltar, né? Tá pegando pequenininho? Sabe que tem um grande, né? Ai, eu acho mais prático, vem mais também. Na minha época, eu não tinha bolo pronto, não. Tinha que fazer do zero na massa, botar a mão na massa. Ai, mas essas pessoas hoje em dia são tão preguiçosas. Ninguém merece. Comprando até cookie. Parece que a pandemia não afetou todo mundo, não é mesmo? Vem cá, esse biscoito tem gosto de biscoito mesmo? Ah, porque eu fui sabendo, né? Que tiraram glúten de quase tudo. Então, as coisas andam meio sem sabor. Aí eu sempre dou uma perguntada, né? Não é pra saber. Você gosta? Que bom, né? Que bom. Ai, gelatina. Eu adoro gelatina. Será que eu tranquei a porta de casa antes disso aí? Será que eu deixei o fogão ligado? Será que eu deixei as chaves na minha porta? Isso aí, porque eu sou tão distraída na testação. Framboesa e uva, boas escolhas. Adorei. Hum, creminho de cebola. Adoro. Creme de cebola. É mais fácil pegar a cebola e fazer um creme. O sabor fica muito mais natural. Ai, ai. As pessoas, as pessoas não sabem mais o que fazer, sabe? Hoje em dia é tudo muito prático, mas quem sou eu pra julgar, né? Ferremento. Me deu vontade de comer bolo. Ai, eu tô com fome. Queria comer alguma coisa. Mais um pouquinho de somente, que legal. modo de preparo. Xícara de chá de leite. Que facinho. Adorei. Fica com gosto, bom? Hum. Gostei do cheiro. É inclusive você deveria usar agora, viu? Porque a situação não tá muito bonita por aí. Muita gente no ônibus precisa usar um desse, viu? Vocês não sabem que eu preciso passar pra chegar até aqui. Você levar a caixa de leite, isso aí é mais barato, viu? A gente tá com uma promoção aí muito boa. Leite. Ah, eu vi essa esponjinha no TikTok. Eu vi que muita gente usava, né? Que ela limpa a parede, tudo. Você já testou? Legal, fiquei curiosa, olha. Já testou essa esponjinha? Fiquei com vontade. Tira manchas, riscos em parede. Mas desinox sujeira em cerâmicas. Limpa apenas com água, sem produtos químicos. Ah, mas você já sabe, né? Você tá levando, então? Sinal que você já sabe. Ai, você me lembrou que tenho que comprar uma acetona nova. A minha já acabou há tempos. Nossa, acabei de pensar numa resposta que eu poderia ter dado numa discussão em 2012. Os melhores argumentos só vêm depois. Posso tirar? Tem um bronco desse aqui que é bem mais cheiroso, viu? Chama bem mais a atenção de longe. Acho que aqui do ladinho desse, inclusive, tem outro de outra marca. O mesmo preço, ó. Mil vezes melhor. É bom, hein? Oi, que pesado. Muito bom esse aqui. Muito bom mesmo. Olha só, cada dia menos eles estão colocando, né? Tudo diminui de tamanho menos o valor. Aqui, pra minhas crianças, comprava vários danoninhos hoje em dia. Só dá pra um. Pois é, é difícil, né? Canjica. Quanto tempo eu não como canjica. Nossa, vontade de comer pastel. Pastel da feira. Especificamente. Tá. 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 Que legal esses coquinhas. Achei bem bacana. Acalminha carbonara, né? Verdade. Muito bom. Ó, essa bisnaguinha aqui, hein? Só pra quem pode, só pra quem pode. E eu compro a bisnaguinha comum, né? Mas aqui é outro nível, outro padrão. Bonita essa bisnaguinha. Bem bonita. Um... Passi. É triste. Um μέto todo questo tutorial. Tam sa directed Hawaii. Usar o suficiente, né? No. Tô, tá, parabén. Tô, tá, a variables... Tam... A gente aqui, tá? Tô, tá, a夫. Tá. Tô, tá. Mati me lembra de praia e praia me dá vontade de não estar aqui agora trabalhando. Mas graças a Deus que eu tenho emprego né, muita gente não tem e tá aí lutando né. Pois é, qual forma de pagamento, ok? Quantas sacolinhas você vai querer? Tá, vou colocar aqui, certo, peraí, só conferir, aí eles pedem pra gente botar outra luz né, pra ver se a nota é verdadeira, me sinto trabalhando pra máfia ou algo assim. Tá certinho. Wanderleia, o troco, a pessoa tá aqui me esperando, não posso deixar o cliente aqui né? Fico focando ao invés de vir aqui no troco. Isso. Aham, tá. Não, toma esse aqui e me dá esse aqui. Tá, obrigada. Ai, aqui. Desculpa a demora, tá? Toma. Peraí, vou pegar a sua via. Aqui. Muito bem. Muito obrigada. Tenha um excelente dia, tá bom? Volte sempre. Obrigada. Não, eu já fiquei sabendo que ela já partiu pra próxima. Aham, não perde tempo. Quem perde tempo, minha filha, sou eu trabalhando aqui. Obrigada.